Fala aí galera que acompanha o canal Top no Gás, galera só estamos aí no dia a dia da oficina galera com mais um Onix Plus galera, e ó, pensa num carrinho que tá um talento galera, ficou muito bom estamos aqui nas rodovias do Rio de Janeiro, olha aí, fazendo aquele test drive com o Leandro é isso aí Leandro? É isso aí, bacana, show! Galera, olha só, o Leandro, ele instalou um equipamento quinta geração nesse carro, e o carro não ficou bom, o carro ficava fraco, travava, dava cabeçada enfim, em meus problemas, e ele veio aqui me procurar e falou assim, Márcio, cara, eu preciso colocar o gás no meu carro porque eu preciso trabalhar com carro e pra trabalhar com gasolina fica inviável e ele trouxe aqui, me trazeram esse desafio aí, cara, fica bom, falei, cara, fica bom não, fica top pode trazer o carrinho, ele confiou na nossa palavra, trouxe o carrinho aqui, e ó, ficou muito talento galera o carrinho agora tá enchendo o turbo, é, na verdade, a melhor coisa que tem, dá uma paradinha aqui Leandro, rapidinho só pra você relatar um pouquinho pra gente aí, aqui é tranquilo? para mais na frente ali, para mais na frente ali, então galera, ali perto daquele ônibus lá, lá na frente então galera, o que que acontece? é, fizeram a instalação no carro do Leandro galera, parece que lá onde passa a tubulação é pegaram um pulsão e pegaram, deram umas marretadas e fizeram um buraco galera, ó, quarentinha aí no pardalzinho, tá? deram umas marretadas no carrinho dele, fizeram uma, cara, de peneira a mala do carro dele então a gente tentou aproveitar o máximo de furação que deu, né? justamente pra não trazer esse transtorno, esse, né? essa, essa despesa, mais na frente ali, é é, tampamos algumas furações, é claro fizemos lá com um bom carinho, justamente pra não entrar água no carro, né? e a galera, não sei, cara, parece que se perde aí vai fazendo a instalação de qualquer jeito é esse, é essa grande questão de um trabalho muito rápido porque quando o cara faz naquela produção ele quer fazer correndo e acaba fazendo de qualquer jeito é isso? então, Leandro, fala pra gente aí da experiência que você teve com o equipamento anterior e agora, quando você saiu comigo agora testando o que que você achou, né? da performance do carro, desempenho fala um pouquinho pra gente aí e sem contar do acabamento, né? exato, é pessoal, é, olha trabalho muito bom muito bacana o trabalho gostei, confiei lá eu falei, Márcio tá aí, tá nas suas mãos o carro ficou lá três dias e o acabamento ficou top ficou 10, ficou legal a performance do carro o turbo enchendo direitinho, certinho trocando de marcha, bacana, né? trocando de marcha, macio, tranquilo sem cabeçada, né? sem cabeçada, na hora de parar, tranquilo na hora de sair também, beleza e o equipamento anterior que tinha nele eu fiquei tendo muita dor de cabeça fiquei quatro meses sem falar marca, né? a gente não tá aqui pra denegrir mais de marca nenhuma a gente tá aqui pra falar da marca que nós trabalhamos, né? quer rir? é isso aí que temos que falar é isso aí, mas vamos lá e eu fiquei, Márcio, foi quatro meses indo lá direto sem... a regulagem nunca dava certo nunca dava certo ou seja, não um bom equipamento, né? e eu sei que agora eu trouxe aí tá 10, tá top no gás e ficou muito bom muito bacana a gente acelera aqui o turbo ele ancha direitinho, ancha certinho ficou muito top a instalação show, bacana demais ficou muito bom, muito bom e recomendo a todos aí aqui na Impiedade Márcio da Peninha aqui em Impiedade Peninha é alto gás Peninha é alto gás é isso aí vai ficar top e Leandro, você viu a computação? manda ele pra gasolina aí olha o contagio do carro deixa eu ver olha só olha aí galera muda lá de novo lá pro GMV ó vai como tá o ledzinho vai mudar de cor olha lá a caixinha ó volta de novo pro líquido vai de novo olha lá a caixinha lá galera aí que luxo show giro paradinho né paradinho paradinho galera então pensou em GMV o kit ABRC então galera se você quer um kit bacana pra não te dar dor de cabeça um kit que tem uma durabilidade bacana tem seus valores galera tem é um kit que é importado é pago em euro então você paga fins com fins né os fins todos aí montão de imposto a coisa absurda sem contar que o euro hoje tá quase sete reais tá seis e bordoada então galera você vai pagar por um equipamento top de linha entendeu pra você não ter estresse dor de cabeça vamos mostrar um pouquinho dessa instalação aí pra galera pra ver como é que ficou vamos lá galera vamos ver como é que ficou a instalação é isso aí galera ó o kit é um Seqüente 32 da BRC fazemos aquela instalação top com acabamento bacana olha a central onde é que tá não tem nada solto né conforme a gente sempre mostra nos vídeos no direcionamento dos bichetores galera ó justamente pra atender aí a performance do carro pra você não ter dor de cabeça esse é o Onix Plus 1.0 turbo galera vamos ver lá a configuração lá do cilindro é isso aí cilindrão de 60 litros corresponde a 16 metros olha aí a mala fica com a mala bem considerável galera ó olha o espaço tudo isoladinho bonitinho conforme manda o figurino e ficou top galera top na instalação top na programação e ó top na economia galera é isso aí beleza galera pensou em GNV o kit BRC até o próximo vídeo galera o kit BRC